Oi, pensei por aqui, atendendo aos seus pedidos, teve um tempo, já tinha um tempo né Rafa, que a gente não postava um caos veterinário? Tem bastante tempo. Pois é, é pra você ficar com saudade, entendeu? É marketing, marketing. E hoje eu vou te contar um caos, que não é bem veterinário não, mas aconteceu comigo enquanto eu tava numa clínica veterinária. É do dia que eu, que eu dei uma de secretário da clínica. Não deu muito certo, mas pelo menos pode gerar algumas risadas pra gente. Então fica aí, assiste, você não vai se arrepender. Quando eu tava fazendo meu estágio de conclusão, lá na cidade de Varginha, a cidade dos ETs, o ET de Varginha. Nada né, você conheceu o ET? Não tive a oportunidade, mas lá é cheio de esculturas com o ET, o Museu de Varginha em formato de disco voador, a coisa é bem temática. Se você tiver a oportunidade, vai lá que você vai gostar. Tava eu lá, e aí o dono da clínica, né, ele disse assim pra mim. Ô Daniel, eu tô saindo, a gente tá sem a secretária agora no horário do almoço, se você puder, quiser, aí você pode ficar aqui na secretária, da secretaria. E aí se alguém ligar, você pode atender. Não é obrigado não, sabe? Porque não é seu trabalho, a gente entende, mas se você atender vai ser bom. E aí você passa o recado, se precisar do meu telefone, você passa, se você precisar do telefone da veterinária, você pode passar também, que aí tem contato com a gente. Tudo bem? Tudo bem? Então tchau e até a próxima. Sentei lá, humilde, escrevendo o meu TCC, porque sim, o estágio de conclusão e o TCC eram no décimo e último período de veterinária, e tô lá escrevendo o meu TCC. Quando toca o telefone. E agora, meu Deus, será que eu atendo, mas eu não... Ô meu Deus, e agora eu atendo? E fala o que também, gente? Vou falar o que? E se eu atender e não souber o que eu vou falar, gente? Ô meu Deus, que coisa, ô meu Deus, que coisa. Ô mundo cruel, vou atender. Alô, quem fala? É da clínica, sim. Eu esqueci de falar que eu não tô acostumado, mas é da clínica, é. Veterinária, isso, o que que é? Clínica veterinária, você tá certa, acertou, é. Ela não tá no momento, a veterinária, eu não... Não, eu não... Não sei resolver isso ainda. Não, para, não sei, não sei. Eu não sei resolver isso ainda. É isso, tem que falar com a veterinária, é. O telefone dela, posso passar, tá aqui, ó. E nisso a pessoa, pacientemente ouvindo, é um 4... 8255... 575. E nisso a pessoa do outro lado anotando. Um 4... 8255... 5... 5 o quê? 575. 7... 1, 4, 8, 2, 5, 5, 5, 7. Qual que é o último número? 7, minha senhora. 7. 7. Número 7. Ah, não sei o que que é isso, não. 7. Número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ah, vou largar a mão disso. Não tô entendendo o que você tá falando, ué. Minha senhora. Número 7. O número 7. Vem depois do 6, antes do 8. 7. 7. Ah, deixa pra lá. Não, tá... Esse tá muito... Não, não precisa mais não. Tá muito complicado. Tchau. Exatamente. A pessoa, ela falou todos os números. Mas quando chegou no 7, eu não sei o que aconteceu. Ela não sabia o que que era. O pior foi eu pensando depois. Gente, o animal pode estar passando mal. Gente, agora. Amanhã eu sabia o 7. E se o animal passar mal e tiver alguma coisa mais séria, gente? Meu Deus do céu. Se o animal morrer por causa do 7. Mas também, né? Pra que ter 7 no número? No telefone? Precisa ter 7? Não precisava. Quando a veterinária chegou, Giovana, pelo amor de Deus, ligou uma senhora? E aí, ela pediu passar seu número. Eu passei o número. Ela não sabia o que que era o número 7. E aí, acabou que não te ligou, não fez nada. Ela anotou todo o número. Quando chegou no 7, ela agarrou. Falou que ia largar a mão disso. Falou pra deixar pra lá. Não sabia o que que era 7, não. Ah, é a dona Mundica? É isso. Ela que ligou. Ela que ligou querendo falar com você. Ah, normal. Toda semana ela faz isso. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Vou continuar escrevendo meu TCC aqui. Obrigado por avisar. E é isso. Se você gostou desse vídeo, ele te divertiu e se entendeu um pouco mais sobre a rotina aí de uma pessoa que é secretária de uma clínica veterinária, eu tenho certeza que vocês enfrentam muitos desafios. Curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal e clique no sininho pra ativar as notificações. Vamos levar informação de qualidade e boas risadas pro pessoal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.